Eu vou ter 24 horas para cumprir o desafio de despertar todas as raças do Bloxfruits E pra isso eu vou ter que passar por vários desafios diferentes Então se você quiser ver como eu vou despertar todas as 6 raças do Bloxfruits Vem comigo Bom, e eu já tô aqui dentro do templo do tempo Porque já já vai ficar de noite E vai começar a brincadeirinha Eu tô com dois amigos meus, cada um com uma raça diferente E eu acho que eles já estão em suas posições respectivamente Olha lá, aqui tá o meu amigo que tá de Skypiea E o outro, eu não sei que raça tá, mas não é Fishman Então eu vou logo aqui pra área dos Fishman porque eu não quero perder isso A gente vai ter pouco tempo pra completar o trial E já tá escurecendo, então eu vou ficar aqui na portinha Ah, moleque, eu tô muito nervoso, mano E prontinho, chegou a lua cheia Então é só eu ficar aqui na frente da porta do trial do Fishman Bem aqui e ativar junto com eles Então eu vou contar 3, 2, 1 e... Vai! Ah, moleque, o trial tá começando Nossa, velho, tô com medo disso daqui Isso, e bora! Gol! Caraca, peraí! Um Ceabiste? Nossa, o meu desafio é derrotar um Ceabiste, mano Quê? Se eu soubesse eu não tinha vindo de light Meu Deus Ok Mano, eu não sei se vai ser muito de boa de derrotar Ceabiste um minuto de light Eu nem sou boa em derrotar Ceabiste normalmente Mas ok, tá bom Vou tentar usar aqui o Imperador dos Céus Mano, eu não faço noção de como tá a vida dele Ah, tá baixando, tá baixando Meu Deus Eu nunca fui de farmar Ceabiste E agora eu tô farmando o Ceabiste justamente pra fazer o meu trial Ok, ok Tá acabando o meu tempo Eu tenho 17 segundos A vida dele tá no final Mas eu tô sem coisa, eu preciso acertar ele Ok, ok Vai, mano Eu tenho 9 segundos Ih, foi, foi Aê, completei o trial Boa Calma, eu tô bugado aqui, mano O que que vai acontecer agora? Fight Eu vou ter que tirar PVP com eles Ah, mano, isso aqui não vai ser um PVP muito justo Até porque eles sabem que eu tô gravando, né Então eu espero que eles cooperem Simbora É isso, eu vou usar minha lança da light mesmo E eu vou ter que levar os dois Caraca, mano Isso daqui é pra acabar com a amizade Você vem com dois amigos seus, mas só um pode despertar a raça Isso não é justo Ei Nossa, o cara tá usando a Dogmin Só que aparentemente eu acho que ele não tá com ponto em fruta Tudo bem Pelo menos isso, cara Mas ó, já sabe que vocês Ok, ele tá se escondendo Opa E aí, amigão A gente tem dois minutos Vamos acabar logo com isso, vai É, ok Ele usou o portal Mas já que a gente tem dois minutos Eu só quero dar uma pausa pra falar que isso daqui é pra acabar com amizades Você vem com dois amigos seus pra despertar a raça e só um sai com a raça despertada Mas que mancada, velho Mas tudo bem, né Já que faz parte do game Simbora Brawl Ah, moleque Será que é agora que eu vou parar lá na sala do relógio? Não sei, hein Cadê, cadê, cadê? Ué Aconteceu nada? Tá bom Isso daqui tá um clima estranho Será que eu já posso subir pra sala do relógio? Mano A iluminação disso daqui tá muito esquisita, velho Nossa Nossa, tem uma paradinha que eu tenho que seguir, mano Que da hora Mano, isso daqui tá muito lindo, velho Vamos seguir a luzinha e chegamos na sala do relógio Caraca Que coisa linda Tá, agora eu posso interagir com o relógio e a luz tá crescendo Ah, é a engrenagem Beleza Agora eu posso mexer aqui dentro do relógio Vamos ver Tá Esse daqui é a primeira engrenagem Vou clicar nela e... Foi? Eu coloquei uma engrenagem aqui Ok Volte aqui quando você completar o trial de novo Ah, então eu tenho que fazer o trial várias vezes Caraca Que louco, mano Então eu coloquei uma engrenagem Eu preciso colocar as cinco engrenagens? É isso? Nossa, mano Então eu preciso fazer esse trial cinco vezes Mas olha o rabo do pai, mano Meu Deus, mano Eu tô com o rabão muito lindo Que isso? Olha o rabo do peixão, a banana E agora eu tenho um despertar aqui O que será que acontece se eu uso ele? É, aparentemente nada ainda Eu acho que eu preciso completar mais vezes pra eu poder usar essa parada da minha raça Aparentemente o que eu desbloqueei foi que na minha transformação eu tenho os status no máximo E aumento o meu dano e a minha velocidade em 10% Ok, já é uma coisa Mas esse próximo aqui eu ainda preciso desbloquear Agora imagina Eu tô querendo despertar todas as raças Eu vou ter que fazer cinco vezes em cada raça? Caraca, isso vai dar trabalho, hein? Mas deixa eu ver Se eu aperto aqui a habilidade raça É, não tem nada de diferente Ok, mas pelo menos eu já tenho acesso aqui à sala do relógio E aparentemente os caras estão tentando chegar aqui Mano, olha que engraçado Eles não conseguem passar dali Eles são teleportados pra trás Caraca, velho Ok, amigos Mas eu só queria dizer que assim que possível eu vou ajudar vocês a pegar a raça de vocês também Mas pelo visto eu ainda vou ter que fazer isso aqui algumas vezes com a minha raça Uma coisa que eu quero ver é o que acontece se eu vier falar com esse Ancient One aqui Vamos ver Tá, ele fala que o relógio segura uma energia antiga E eu posso usar alguns fragmentos das raças Dos poderes dos heróis das minhas raças Caraca Então eu posso despertar uma nova forma dessa energia Aumentando a dificuldade Eu não sou muito bom em inglês Mas aparentemente aqui tá falando que pode existir um jeito de eu conseguir essa energia Mas eu preciso treinar primeiro Eu vou dar ok aqui pra ver o que acontece Ah, ok Aí ele fala pra eu voltar quando eu tiver treinado mais Então tá bom Aparentemente eu acho que eu já tenho que ter todas as engrenagens desbloqueadas Pra eu poder falar com esse bicho aqui E possivelmente evoluir a minha raça Agora chegou o momento que todo mundo aguardava A gente usar o despertar da raça Mano, eu tô muito ansioso pra ver isso Mas pra isso eu preciso preencher essa barrinha aqui de baixo Então chegou a hora de usar meus amigos de saco de pancada, né mano? Eu vou ter que descer a porrada em todo mundo até a minha barrinha subir O bom é que a barrinha não demora muito subir Então tá tranquilo Mas o meu medo é a galera morrer Se vocês me baterem eu acho que também sobe Me bate aí pra eu ver uma coisa Ah, tá subindo, tá subindo Só não vai me matar, viu? Mais um tapa Mais um tapinha, vai Ah, ele não consegue me acertar sem raquinha Ok, ok, foi, foi Subiu a barra inteira Agora vocês estão prontos pra ver a transformação do despertar de raça Pera, a barra caiu Deixa eu só dar mais uns tapinhas aqui Opa, tapinha não dói Tapinha não dói Com licença, moço Ih, esse foi de base Tá, vou dar uns tapinhas aqui E carregou tudo Agora a gente tem que usar rápido Uh, moleque Que isso, velho Que lindo Meu Deus E olha ali na nossa barra de vida e estamina Como fica bonito Caraca, vem cá Deixa eu dar um tapa em vocês Meu Deus, velho Que isso A raça despertada fica muito linda, mano E muito forte, aparentemente Olha o que eu faço com a vida do cara, mano Mas também a barrinha vai descendo muito rápido Mas olha que efeitos lindos saindo de mim Ainda mais no meu rabão que eu tenho de fishman, né, mano Ih, acabou É, felicidade de pobre durapouco Mas moleque Isso é insano Tanto a nossa barrinha ali do lado Fica muito linda Cheia de efeitos E meu personagem também, velho Caraca, eu tô muito ansioso pra ver isso nas outras raças Mas isso daqui tá muito lindo aqui na fishman Meu Deus Esperei tanto por isso E agora eu tenho nas minhas mãos Ha, ha, ha E só pra comparar Vamos ver como os efeitos do despertar de raça ficam à noite Porque eu tenho a impressão que eles ficam muito mais bonitos Então eu vou ter que voltar aqui Sentar porrada nos moleque Pra carregar a minha barra E... Volcano, eu acho que você precisa liberar seu PVP Enquanto isso eu vou batendo aqui Só no... No... Em Toby Ô Toby, me bate aí também Você vai me matar Pera, eu preciso de você, Volcano Ô mano, o Volcano tá... Tá de base aí, mano Ô Toby, me dá uns tapas aí Pra ver se... Se aumenta aqui a barra Opa, calma Quase você me mata Vamos aqui com calma Ô Volcano, você já pode me bater? Já posso te bater? Não, né? Ah, pera Eu preciso ativar o hackit Eu tinha me esquecido disso Ok E foi Na verdade eu preciso dar mais um tapinha Porque a barra fica abaixando, mano Pera aí Aí, só pra ter certeza que a barra tá cheia Agora vamos lá e... Despertar! Ah, moleque Olha esses efeitos, cara Fica muito lindo a noite Que isso, mano Meu cabelo tá brilhando branco Tem vapor e água saindo do meu corpo, mano Que efeito bonito, mano É sério Isso aqui tá muito bonito E agora, olha a facilidade com que eu levo o cara, mano Meu Deus Que coisa mais linda Mais cheia de graça Ô, velho Eu esperei muito por essa raça despertada E valeu a pena Na verdade, eu ainda não testei muito ela em questão de PVP Mas em questão de estética Eu tô lindo, velho Que isso? Eu preciso mais que isso? Não Acabou a felicidade Tô feio de novo Mentira, tô feio Nada que minha skin é linda Eu sou lindo E agora, eu vou vir falar com esse cara aqui Que vai mudar a minha raça Pra ver qual que eu vou despertar agora Então vamos lá Trocar aí Uh, Skypia Então chegou a hora da gente despertar a Skypia E eu vou logo indo lá pro templo Porque a próxima noite é de lua cheia E o sol já tá quase se pondo É, beleza Quase se pondo não Eu exagerei um pouco Mas tá descendo ali E sendo bem sincero com vocês Eu tô ansioso pra saber qual vai ser o trial da Skypia Cada raça tem um desafio próprio Então eu tô muito curioso pra saber qual vai ser o da Skypia E se vai ser difícil Tomara que eu passe, né, velho Porque se eu não passar no trial Aí eu vou tá passando vergonha E até onde eu sei A Skypia despertada A gente pode basicamente voar Então eu tô muito curioso pra ver como vai ser isso Eu não sei se eu vou ter que colocar mais do que uma engrenagem lá Pra desbloquear o voo Mas... Eu tô curioso Então deixa eu puxar minha alavanca aqui E... Prontinho E agora entrando na sala das ruínas Eu espero que meus amigos estejam por aqui Me esperando em algum lugar Ou já estejam na sala deles, né Deixa eu ver onde é que tá a de Skypia, né Já que eu sou todo perdido É melhor eu já saber pra que lado é Ah, olha aqui Onde tem essas nuvens, cara Caramba Será se é alguma coisa nos ares que eu vou ter que fazer? Olha, eu sei que eu já tô aqui no ponto Tem a bandeirinha aqui da Skypia Que é uns pássaros E se eu cair nessa nuvem, o que acontece? Ah, acontece nada Dá pra andar na nuvem Eu achei que era o maior arriscado Que a gente tinha que ir pulando por cima Mas não Dá pra andar na nuvem Eu já vi que parkour não é o meu forte Tomara que não seja um parkour E começou a lua cheia, moleque Todos em seus postos Já tô aqui na portinha Vou esperar eles irem pra portinha deles também Pronto, agora tá todo mundo pronto E vamos usar a habilidade das nossas raças 3, 2, 1 e... Foi! Vamos ver se dá certo e... Ah, moleque 2, 1 e... Simbora! Tá ok Agora eu tenho que fazer parkour na nuvem, velho Ah não, eu sou muito ruim de parkour Se eu cair aqui já era, né? Tá, ok Sem desespero Sem desespero Será que eu posso usar light? Não, mano Não posso usar light Eles fizeram um jeito de eu não hopar aqui Ai, que desespero, mano Eu odeio parkour Acho que esse aqui é o pior pra mim Caraca, tá Vai, vai E... Tá indo bem Eu tenho 22 segundos E tô chegando Tá ali, ali, na pegada Quase que eu caio Ufa Meu Deus Que susto, cara Ok Pelo menos a gente tá aqui Mas eu achei que eu não ia conseguir Sério, o parkour é muito o meu fraco Eu sou, tipo, muito ruim de parkour Mas agora é só finalizar os caras Cadê vocês? Vocês estão por aqui Que eu sei Eu acho que eu vi alguém aqui Ah, o cara usou a porta, ô Mas que roubado Eu te vi, hein Ô, ô, ô Vai ficar se teleportando aí, manezão Volta aqui Volta aqui O cara vai me matar só nos portais E... Prontinho Ih, rapaz, ficou vivo Agora não tá mais Agora só falta um Cadê você, Vulcano? Cadê você? Eu sei que você tá se escondendo Você tava atrás da árvore Esse tempo todo, cara Não acredito nisso Isso é um insulto, amigo Volta aqui, cara Toma E... Pronto Agora a gente precisa seguir a bolinha Ah, moleque Vou ter a minha skypeia despertada É isso mesmo? E agora é só falar aqui com a bola E ver ela virar uma engrenagem Nossa, eles gostam muito de engrenagens, né? Tá, vamos interagir com o relógio E agora colocar a engrenagem no lugar Rapaz, olha que bonito A engrenagem se construindo Como sempre, o mais básico de todas as raças Nós temos mais 10% de dano e speed Agora vamos sair aqui E ver se os caras tão aqui embaixo me esperando Tão por aqui Ih, rapaz, ninguém veio me recepcionar Só porque eu tô com a zona grande, mano Não é que minha asa cresceu mais mesmo, mano? Olha o tamanho dessa asa, moleque Que isso? Eu tô com um asão Ih, olha lá Olha o cara escondido Você acha que eu não tô te vendo aí, é? Vamos lá Que eu quero muito ver a transformação da skypeia Cara, eu não sei não Mas a skypeia parece ser mais bonita de dia Por essas asas assim Meio angelicais e tal Acho que combinou com o dia Eu quero ver como vai ficar na transformação Mas pra isso eu preciso carregar minha barra Então vem aqui, galera Ih, rapaz, aqui é safe zone Vem mais pra cá Aqui a gente já pode se bater Vamos lá A barrinha já tá mais da metade Acho que mais uns tapinhas já vai, hein? Ah, agora ficou meio alaranjado Beleza, então eu vou ficar bem aqui no meio Ih, passou Prontinho Tapinha surpresa E despertar! Caraca, olha isso, velho Eu tenho uma auréola na minha cabeça E olha esse aspecto angelical, cara Mano, tá muito lindo isso daqui Que incrível E eu ainda fico meio que de bracinhos cruzados Cara, eu gostei muito disso daqui E eu acho que combinou, assim, com a iluminação de dia Depois eu quero ver como fica a noite Mas, ó, quando eu tô andando fica normal Mas daí se eu paro eu começo a flutuar Cara, isso aqui ficou muito lindo Meu Deus do céu, que coisa incrível Mas vai acabar agora É, acabou todo o meu aspecto angelical Tô só com minhas asinhas normal mesmo Asinhas não, né? Azões Mas mesmo assim Se eu der um passo eu paro de flutuar Acabou a festa Agora eu vou esperar ficar a noite aqui Porque eu quero ver como vai ficar a noite também Mas eu achei muito linda, mano Tem uma sensação diferente Tipo, como se fosse algo divino mesmo E até o efeito sonoro Contribui pra isso Parece algo realmente angelical Gostei demais Agora vamos ver como é que essa belezinha fica a noite Então vamos lá, amigos Cinco minutos de porrada sem perder a amizade Agora vamos nos transformar Livral Ah, moleque Rapaz, não é que ficou bonito a noite também? Olha isso, véi O amarelão ficou bem vivo, assim, no escuro da noite Eu preferi de dia Eu acho que a transformação da Skypie despertada fica muito mais bonita de dia Mas ela também fica bem bonita a noite, véi Não tem como, véi É difícil achar um momento em que essas transformações ficam feias, véi Olha que coisa linda É... acabou Ok, já tá de noite E a lua cheia está no céu Então a gente tem que correr Porque agora eu tô de Minky E eu quero despertar ela É uma das raças favoritas de todo mundo E que deixa a gente muito rápido Então eu quero ver o quão mais rápido a gente vai ficar com ela despertada Então já vamos entrar aqui no templo do tempo E vamos correr, moleque Que ainda bem que eu tô com a raça certa pra correr A alavanquinha já está puxada E vamos entrar aqui nos destroços Nas ruínas Cara, eu tô realmente muito ansioso pra saber como é o trial da Minky Porque cada um tem um desafio diferente Qual seria o desafio pra Minky? Que é uma raça que deixa a gente rápido Tomara que não seja uma coisa muito difícil Porque a noite já começou a ter um tempinho E eu tô esperando o meu amigo ir pra lá pra dele Porque, pra quem não sabe, precisa de três pessoas pra fazer isso Cada um com uma raça diferente Um dos meus amigos ainda tá chegando aqui no templo Então eu acho que eu vou especular Eu acho que deve ser alguma coisa de corrida contra o tempo Que eu tenho que chegar em algum lugar Ou um labirinto Ou alguma coisa assim do tipo Se for um labirinto eu só espero que não seja muito difícil Porque eu me perco no mundo normal Imagina em um labirinto É, realmente isso é complicado Então tá todo mundo pronto Vamos lá 3, 2, 1 e já Ativei a habilidade E aí, será que deu certo? Ah, moleque, vai começar 3, 2, 1 e... Vai, vamos Ah, e era o que eu pensava É um labirinto Ok, e aqui já... Não, beleza Eu pensei que eu tinha ficado encurralado Vamos tomar bastante cuidado com isso daqui Porque a gente tem um minuto pra terminar esse labirinto, cara Eu espero não tá andando em círculos Mano, eu tô andando muito rápido Talvez isso me atrapalhe É aqui? Ah, rapaz, foi rápido Completei o trial E o meu amigo que tá de Skypiea já completou também Mas ainda falta um Ele tá de Ciborgue ou Gol, se eu não me engano Eu não faço ideia de qual é o desafio dele Mas eu espero que ele consiga Ah, deu tudo certo Agora a gente vai ter que tirar um PVP Olha, eu não vou dizer que esse daqui vai ser o mais justo dos PVPs Até porque os meus amigos estão aqui pra cooperar comigo, né? Eu espero Então vem aqui, amigo Vem aqui Opa, quem é que tá aqui? Valeu É, eu não consigo acertar nem quando o cara tá deixando Cadê ele? Ah, tá aqui Beleza, vamos levar logo ele aqui Que eu tô com medo de não dar tempo Ok, o Dobby já foi Cadê o Volcano? Não dá pra ter ido muito longe Cadê esse cara? Achei Haha Achei E aí, irmão? Oh, volta aqui Volta que eu vou despertar minha Minky hoje E vamos despertar a Minky, moleque Vem, Minky Vem Ih, ah lá Vocês viram o bichinho passando pela gente? Olha aqui a bolinha brilhante E agora é só subir a escada pra chegar até o relógio Caraca, mano Eu tô muito ansioso pra ver a minha Minky despertar Cheguei E vamos interagir Opa Virou uma engrenagem Tá bom, agora vamos abrir o relógio e ver A gente tem uma engrenagem E prontinho Conseguimos nossa primeira engrenagem da raça Minky E ela dá a mesma coisa do que a primeira engrenagem das outras raças Ela deixa os status no máximo E a gente ganha 10% a mais de dano e speed Aparentemente a primeira engrenagem que a gente ganha de todas as raças é igual Mas a aparência não é, né? Olha o rabinho, mano Que da hora, velho Agora o meu rabinho da Minky não é mais uma bolinha É mó rabão, velho Que isso E agora é a hora da verdade Eu preciso carregar a minha barrinha da raça Pra poder usar a habilidade dela despertada Já tá carregando aqui a barrinha Vou tentar não matar vocês Por favor, tentei não me matar também Mas podem me dar uns tapas que só ajuda E agora vamos ver como ela fica despertada É, eu acho que eu preciso levar mais um tapa Quem se voluntaria? Ei, obrigado, obrigado E... VRAAAA Moleque Esse é o poder da Minky despertada Caraca, velho Que isso Fica muito bonita também, mano E olha, o rabo mudou também Caraca Mas beleza, deixa eu ver se eu fico muito mais rápido, será? Eu acho que não Eu preciso liberar as outras engrenagens Mas mesmo assim Que isso, mano Olha o estilo disso daqui Mano Ficaram muito bonitas as raças despertadas Olha isso, velho Ih, já vai acabar a minha transformação Não Voltei a ser um Minky comum Agora eu vou esperar ficar a noite Porque eu quero ver como fica a noite também Porque pelo que eu vi, a noite realça ainda mais a aparência das raças Prontinho Chegou a noite Vocês sabem, né? A noite É a hora do bichão se revelar Cadê, galera? Vocês estão prontos? Para sair na porrada comigo e liberar meu poder? Bora Só bora Tá quase enchendo Uh, agora foi, hein? Nossa, ficou verde minha tela Não tinha acontecido isso das últimas vezes Mas beleza Vamos despertar a nossa Minky É, eu demorei Vamos despertar a nossa Minky E... Caraca, velho Que isso? Nossa, minha tela tá meio esverdeada, mano Isso não aconteceu de dia Caraca Olha a potência Que isso, velho Que isso? Vou tentar sustentar a porrada em todo mundo, mano Ficou muito louco com essa atmosfera meio esverdeada, velho E os efeitos se realçaram muito à noite Caraca, que coisa linda Eu tô adorando essas raças despertadas E acabou É, eu tô vendo que na hora de usar realmente essas raças A gente vai ter que usar de uma forma bem útil Porque não dura muito tempo, não, as suas formações Mas eu acho que até faz sentido Porque depois que a gente liberar todas as engrenagens Vai ficar muito apelão Então não pode ser algo que dura por muito tempo Mas eu tô realmente apaixonado pelo visual das raças despertadas Olha Palmas pra galera do Bloxfruits Porque eu tô apaixonado por isso Uma coisa que eu acho que seria interessante a gente fazer aqui É um teste de tempo Quanto tempo dura o efeito da raça V3 E quanto tempo dura o efeito da raça V4 Tá, vamos lá 3, 2, 1 e... Valendo Beleza Ativamos os dois E já foi Foi uns 3 segundos Caraca, velho E agora que eu tô na segunda barrinha ali Nossa, desce muito mais devagar Que isso Então mesmo eu achando que dura bem rápido isso daqui É muito mais tempo do que a raça V3 Então isso aqui é muito apelão, mano Eu tava achando rápido Só que na verdade dura bastante tempo Isso aqui pode ser bem roubado, inclusive Já recarregou a habilidade raça do meu amigo E vai acabar a minha agora Foram 40 segundos contra 3 segundos da raça V3 É uma diferença absurda Ah, e uma coisa que eu acabei de reparar A editora vai tá mostrando aí em replay Quando eu me transformo Eu jogo as pessoas que estão perto de mim pra longe, cara Isso é muito da hora Ah, moleque Agora eu tô de humano Mas a lua já tá na metade do céu Então a gente precisa correr Porque eu acabei de achar um server que tá na lua cheia Vamos lá Com toda a força do mundo Vai alavanca Corre, que é tudo nosso Eu nem imagino qual deve ser o desafio do humano Realmente eu só espero que eu consiga passar Mas vamos nessa E todos em suas posições 3, 2, 1 E vai Será que deu certo? Ah, moleque 4, 3, 2, 1 E vamos Tá ok Beleza, eu tenho que matar um NPC Ok, entendi E é bem forte Na verdade esse NPC não me dá muito dano Oh, sai daqui Eu acho que vai ser tranquilo Ainda tenho 30 segundos E foi Boa Tranquilo, vai Agora chegou a parte do PVP Eu sei que um que tá aqui é meu amigo E o outro? Ou só veio eu e ele? Ah, tá O Toby também é meu amigo Ok Parece que não tinha mais ninguém Gente, eu juro pra vocês Olha o tanto de gente que tem nesse server Mas acabou que veio só a gente mesmo Então ainda bem, né? Então vamos lá Vou ter que sacrificar meus amigos pra despertar minha raça O Toby já vai de base E aí, Vulcano Chegou sua vez, mano Eita Que isso, cara Meu Deus, tá Vou te matar logo Só pra não correr risco Agora a gente tem que seguir essa luzinha Até a sala do relógio Eu sempre acho muito bonito essa cena Quando a gente consegue vencer no PVP Ainda mais quando a gente chega aqui Interage E ela vira a engrenagem Caraca, eu não me canso disso nunca Beleza Vamos abrir o relógio E foi Temos a nossa primeira engrenagem da raça humana E como todas as outras raças Ela me dá o máximo de status E 10% a mais de dano E speed Realmente a primeira engrenagem é igual pra todas as raças E em questão de aparência não muda nada Porque o humano já tem a aparência default da nossa skin Eu quero ver como vai ser Quando eu usar a transformação da minha raça despertada Então simbora Eu realmente, genuinamente Tô curioso pra saber como vai ser a transformação disso daqui Porque o humano sempre foi a raça mais discreta que tem, mano Não muda nada na nossa aparência Então vamos lá, galera Chegou a hora da gente se estapear Eu bato em vocês Vocês batem em mim Aê Nossa, minha tela tá começando a ficar vermelha Caraca Agora sai todo mundo de perto E Bora Caraca, velho Que isso Mano O que é isso Eu não esperava isso da raça humano Beleza que eu acho que esse negócio vermelho aqui era pra ser meus olhos E ficou um pouco errado na minha skin Mas parece, sei lá, que é um óculos a laser que tá acima aqui dos meus olhos Caraca, velho Ficou muito bonito Que isso Não tem uma raça feia aqui Será possível Tá muito bonito essa aura vermelha aqui em mim, cara Que isso E se vocês repararem bem Cada raça tem uma pose diferente Cada um quando entra na transformação tem uma pose diferente e única Mas essa me pegou muito de surpresa Porque você não dá nada pela humano Você fala Ah, beleza Humano não tem orelhinha Não tem rabo Não tem asa Não tem nada Mas aí transforma e Vral E vambora Mano do céu Que isso, mano Ou E eu não sei se é o meu jogo que tá bugando Não é meu jogo não, né Parece que eu dou umas tremidinhas Repara bem Na minha cabeça No meu braço No meu tronco É como se eu tivesse meio possuído, cara Olha isso Olha isso Olha isso, dá umas tremidinhas Parece muito que tem, sei lá Algum demônio no meu corpo Alguma coisa assim Mano, isso daqui ficou bizarro Eu juro, se eu fosse criança eu teria medo disso daqui E olha a pose dele Ih, rapá, acabou Ué, ainda tá dando as bugadinhas? Eu acho que se eu me mexer para, né? É, voltei ao normal Caraca, mano Que foi isso? Beleza Já deu para ver que a noite ela tem um impacto muito forte E é muito linda A noite se destaca muito Mas eu fico curioso para ver mesmo assim como fica na iluminação de dia Então vamos esperar amanhecer aqui E já amanheceu, então vamos aproveitar para ver como ela fica de dia Venham, homens Ó, tá quase full Foi, 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 foi Chega, galera Chega Agora vamos lá E despertar Ó, de dia ela fica bonitona também Mas nem se compara à noite, mano À noite ela fica muito mais bonita Que é isso, moleque Mas fica dando uns glitchzinho mesmo Olha isso, mano A tremedeira dela Muito da hora, muito da hora Embora eu prefira os efeitos dela à noite Eu gostei De dia também não é tão ruim O problema é que perde um pouco do impacto, né? Da aura vermelhona e tal É, eu acho que perde um pouco do impacto Mas de qualquer forma não é feio Eu só prefiro à noite Enfim Já vai acabar a transformação E tá de volta o hidro normal E eu acabei de pegar A minha raça Gol V3 Aqui no segundo mundo Então vamos correr lá Pro terceiro oceano Porque já já vai ter uma lua cheia Que a gente não pode perder Chegando aqui O que eu preciso fazer É correr pra mansão Pra poder pegar de volta A minha light Porque essa frutinha aqui É muito útil Pra subir naquela árvore Daqui é só mirar Na direção da árvore E simbora Eu sei, eu sei Que ainda tá de dia O sol tá lá no meio do céu Mas eu já quero ficar no tempo do tempo Esperando pra não perder muito tempo, né? Até porque o despertar Que a gente vai pegar agora É da raça Gol E eu acredito que não seja Algo muito fácil de se conseguir Até porque a Gol e a Ciborgue São as duas raças Que a gente pega Por meio de missão Eu não acho que eles iam colocar Um trial fácil Pra essas raças Agora é só teleportar E estamos dentro do tempo Como sempre Vamos vir aqui em cima E puxar nossa avalanca E prontinho Eu só não lembro direito Qual desses era da raça Gol Ah, é esse aqui É um cemitério, cara Eu acho que deve ser Algo relacionado A gente matar muitos NPCs Provavelmente vai vir Uma horta de NPCs Ou algo do tipo Porque é um cemitério, né? Então basicamente A gente precisa levar Muitas almas Algo assim Mano, eu tô realmente Curioso e ansioso Pra saber Qual vai ser o desafio Da raça Gol Sem roubar E sem ver antes o que é Comenta aí embaixo Qual vocês acham Que vai ser o desafio Pra gente despertar Essa raça Bom, eu não sei Se vocês acertaram Mas eu vou ficar por aqui Esperando meus amigos Que eu já quero iniciar Ah, moleque Simbora 3, 2, 1 E pronto Eu consegui escutar De longe Os meus amigos Ativando a raça Vai lá 2, 1 E Vamos pro desafio Eita, rapaz Já tá vindo um zumbizão aqui Que isso Que isso Meu Deus Olha a quantidade de zumbi Ok, acho que esse ataque aqui Da Light vai me É, não me ajudou Porque tem telhado aqui E o meu ataque pegou no telhado Mas tudo bem Eu tenho que matar Hordas de zumbi Olha, eu acho que até que Combinou com a raça Eu gostei Ih, só mais um É isso? Olha, sinceramente Eu achei fácil Achei que ia ser mais difícil Cara Mas veio uns zumbizinhos Bem de boa até Ok, agora os meus inimigos São os meus amigos, né Então vem, Vulcano Vem Não foge não, amigo Você sabe o seu destino E foi de base Agora só falta o Toby Cadê você, Toby? Cara Eu me impressiono Como eu dou pouco dano Nesses caras, mano Que isso? Eu sou muito fraco assim Mas olha ali a orbe Vamos seguir ela Que ela vai dar pra gente O que a gente quer Isso Entra na sala do relógio Eu quero ver você Virando uma engrenagem Vai Se transforma em engrenagem pra mim Desse jeitinho que eu gosto Mano Agora eu tô pensando Como será que é a forma Da Gol Porque aqui eu sou um chifrudo Eu não quero virar um chifrudo maior ainda Já imaginou meu chifre Cresce mais Aí não dá, mano Mas tudo bem, né Se for que tem que vir Vamos ver Colocar nossa engrenagem aqui Que vai se construir Nossa, que coisa mais linda Engrenagenzinha nova E como de costume A gente pode ver Que a primeira engrenagem Dá pra gente 10% a mais de dano E de speed Agora vamos ver As diferenças aqui Olha, o chifre Parece estar do mesmo tamanho Mas eu tenho agora Umas paradinhas Saindo da minha cabeça Meio vermelho É Olha, eu achei a transformação Da humano mais macabra O que é isso? Quero ver se a transformação Da Gol Vai deixar a desejar Porque a Gol É pra ser a raça mais macabra, né? Que a gente olha E fica com Ui, tô com medinho Até agora Eu achei bem de boa Meu chifre não cresceu Graças a Deus Não tô sendo mais Corno Só surgiu uns negocinhos Na minha cabeça Parece um Aspereba Tá, mas vamos descer lá embaixo Que eu quero ver A transformação Da raça Gol Vem, Vocano Vem, vou ver minha transformação É... É... Tobi? Tá, tudo bem com você, cara? Isso foi esquisito Tá, eu preciso que vocês recarreguem a minha fúria Então vamos sair na porrada Aê, obrigado E vamos De despertar da raça Gol E... Vrou Caraca, mano Meu Deus Ela é tipo o inverso Da raça Skypie, mano Olha isso Eu sou tipo um anjo noturno Maligno, mano Olha esse take Com a lua ali no fundo Meu Deus Olha isso, mano Que insano Caraca E essa pose dele Com a mão na cara Brabo demais Oh, eu gostei, hein? Eu achei a um mano Mais macabro que a Gol Mas a Gol ficou muito irada Como um anjo da noite E acabou nossa transformação Tudo bem Ficamos só na pose aqui Mas eu achei da hora Cumpriu com as minhas expectativas Eu queria algo macabro E me deram um anjo da noite Todo obscuro Ficou da hora, velho A um mano dá de 10 na Gol Em termos de ser macabro Realmente a um mano me dá um pouquinho de medo Ainda mais com aquela estravada Tremedeira que ela tem Mas eu achei essa iradíssima É como se fosse uma versão do mal da Skypiea Vamos lá que eu quero ver isso mais uma vez Mano, a transformação assim Toda preta Nossa, fica muito da hora, mano E a fumacinha Os detalhes na fumaça Que saem umas caveiras, velho Olha isso com a lua de fundo Meu Deus, mano Esse daqui tá muito lindo Que isso Ok Eu perdoo vocês pela demora, Block Street E na Skypiea a gente tem duas asas Nesse daqui a gente tem três, cara Eu acho que ainda sai ganhando Mas a gente não pode voar com essas asas Pelo menos eu acho Na Skypiea se a gente liberar mais engrenagens A gente consegue voar Mas até onde eu sei Dá pra fazer muita coisa ainda com a Gol Quando libera as outras engrenagens E amanheceu Vamos aumentar nossa fúria aqui E quase no máximo E simbora, moleque Olha, até que combina de dia A noite é óbvio que realça bem mais Mas de dia não ficou feio não O humano ficou horrível de dia Aqui ficou muito da hora, mano Só que é claro Que ela chama muito mais atenção A noite De qualquer forma Ficou bonitinho Dá pra ver os detalhes da fumaça Até aqui na calça, cara Eu curti demais E você, o que achou? Comenta aqui embaixo Agora eu tive que voltar Mais uma vez Aqui no Second Sea Pra pegar a raça ciborgue, mano Essas são as raças mais complicadinhas De se pegar, por assim dizer Porque a gente consegue elas Fazendo missão Ah, e caso você não saiba Como conseguir todas as raças Na V1, V2 e V3 Eu fiz um vídeo explicando tudo Passo a passo Vai tá aparecendo aí pra vocês Um card Então passa lá Porque pra despertar a sua raça Você precisa ter ela na V3, né? E caso você não tenha nenhuma raça Tem como conseguir algumas Sem precisar de robô Sou fragmento Enfim, vamos lá A ciborgue a gente consegue aqui embaixo Nessa área secreta que é liberada Eu só não lembro como é que eu faço Pra pegar ela de volta, né? Mas eu acho que eu só preciso Ficar aqui no mesmo lugar que eu vou Pra fazer a range dela E apertar no botão É isso? Vamos lá E... Caraca, que rombo, velho Só pra pegar ela de volta Eu preciso gastar 2.500 fragmentos Tá bom, né? Fazer o que? É o que tem Vamos aceitar aqui E... Agora eu sou ciborgue Tá maluco Olha a viseira do pai, mano Caraca Ficou style em mim Será se fica mais legal ainda Na versão despertada? É, isso daí a gente vai ter que descobrir, né? Já vamos falar aqui Capitão pra ir pro terceiro mundo E prontinho Agora deixa eu só checar Como é que tá a lua Hum... A próxima é lua cheia Então vamos lá Que eu já quero ficar no templo Pra não perder tempo É o templo do tempo E eu não quero perder tempo Entendeu a ironia? Incrível isso, mano O pai é o... É o deus do trocadilho Peraí Será que ainda tem um home point lá? Ah, moleque Pra ideia de home point Agora é só subir A light é definitivamente A fruta mais útil pra isso E prontinho Agora é só vir aqui E puxar minha avalanca Cadê? Arrasa a ciborgue aqui, né? Não, aqui é fish, mano Toda vez eu entro Sem querer na ciborgue Dessa vez eu não entrei Ah, é aqui É, não tem nada demais Só umas engrenagenzinhas Aqui, umas correntes É, achei que eles podiam Ter enfeitado melhor E já que eu pedi pra vocês Chutarem qual vai ser O desafio da Gol E aí? Qual vocês acham Que vai ser o desafio da ciborgue? Eu acho que teria que ser Alguma coisa envolvendo Sei lá A tecnologia Eu não sei, mano Eu acho que eles não Colocariam a gente Pra enfrentar um frank bolado Eu acho que teria que ser Alguma coisa Tipo um puzzle mesmo De juntar coisas E fazer alguma máquina Funcionar Ou sei lá Diz aí embaixo Qual vocês acham Que vai ser o desafio da ciborgue Quero ver se alguém vai acertar Mas sem roubar, hein? Não vale olhar antes E vamos iniciar nosso desafio Mano Eu tô com medo Do que tem por vir Mas eu consegui enfrentar Todos os desafios que vieram Não vai ser da ciborgue Que eu não vou conseguir, né? Então espero que sejam todos prontos E usem a habilidade da raça Quando eu falar já 3, 2, 1 E já Ih, rapaz Será se foi? Ah, moleque 3, 2, 1 E vai começar Até com o meu cajado Aqui na mão já Pra ter certeza Ok E o que que tá rolando? Ah, tem um míssel vindo aqui, mano Eita, tem outro vindo aqui Caraca, é um campo minado, véi Ok Ok É só eu tomar cuidado Beleza, mano Isso aqui é diferente É, até que é tranquilo, vai Fica a marca no chão Então a gente sabe certinho De onde estão vindo os mísseis Só não pode descuidar Tem que ficar de olho Meu Deus Vai parar de vir nunca, não? Mano E aí Esse míssel vai ficar vindo Qual foi? Opa, opa Meu Deus Veio quase em cima de mim Tá, opa Aqui tem outro Sai Nossa, foi quase Eu acho que agora vai acabar, hein? E prontinho Aí sim Agora chegou a parte do sacrifício Onde eu vou ter que levar meus amigos de base Então Akira Volta aqui, amigão Você vai de base Só mais um pouquinho Já vou acabar com a sua dor, cara Agora Tutu Simbora O cara mandou uma carinha no chat, mano Adeus, amigo Claro, o cara não morre O cara é indestrutível Ah, moleque Aí foi Tá, vamos, Orbe Me leve até a minha raça despertada Ih, rapaz Essa daqui é a última pra eu despertar, mano Já despertei todas as raças Agora só tá faltando a Ciborgue Esse momento demorou, mas chegou Agora vamos transformar a nossa Orbe Em uma engrenagem Oh, que engrenagem bonita Agora vamos dar uma olhadinha no relógio aqui Chegou a hora de reconstruir a engrenagem Aparece a mensagenzinha ali em cima Agora que eu vi pra gente escolher uma engrenagem pra consertar Mas tem a ordem Eu não tô escolhendo nada Mas beleza Uma paradinha que eu sempre pulei em todos os outros vídeos Que caso vocês não tenham visto Vai tá aparecendo o cardzinho aí também Onde eu desperto todas as outras raças É que aqui eu sempre falo que a gente ganha status máximo 10% a mais de dano e 10% a mais de speed Mas eu esqueço que a gente também ganha regeneração Então já tá aí falado Conta pra todos Agora vamos ver como ficou a nossa forma aí Uou Que isso, mano Eu pareço uma fada Tá, a viseira não mudou muito Ela só ficou azul Tava vermelha e ficou azul Que combina muito mais com a minha skin Mano, eu acho que eu vou ficar usando essa parada, hein Combinou com a minha skin, mano Azulzão E pá Olha isso, que coisa mais bela Essas asinhas de fada do Peter Pan E essa viseira azul Meu Deus, mano Tá muito bonito Tá muito lindo Vocês perceberam que nenhuma das raças eu achei feio? Porque todas ficaram lindas, cara Olhem a minha nova raça Ficou bonito, né? Pode falar Ficou lindo, mano Agora a gente tá aqui na área do castelo E vamos testar a transformação Pra isso, galera A gente vai ter que sair na porrada Só cuidado pra ninguém se matar, beleza? Tá ok Alguém foi de base? Sumiu alguém daqui E vamos ver a transformação do ciborgue Ah, moleque Ah, ok Essa daqui foi a que menos mudou coisa Eu só fiquei brilhante Não vou dizer que tá feio Porque tá muito bonito, velho Meu Deus Essa aura roxa aqui Os choquezinhos saindo Tá muito lindo mesmo Que isso, velho Mas eu acho que as outras mudam bem mais Quando você se transforma Essa daqui ficou menos surpreendente Ela não tá feia Mas não tá tão surpreendente Quanto as outras que mudam bastante Mas, meu Deus Tô lindo, mano Um bagulho meio cibernético Aqui todo roxo Muda até a cor do bagulho É, acabou a festinha Tá bom Mas bonito eu achei Realmente essa raça tá muito linda Eu acho que o que acontece com ela É que ela já é muito linda Sem a transformação Então a transformação Deixa ela mais bonita Mas não surpreende tanto assim Porque ela já é muito linda, velho Eu pessoalmente gostei muito dessas asinhas Que combinaram com a minha skin E, incrivelmente, até a versão dela roxa combinou E prontinho Amanheceu aqui Então vamos carregar a nossa barrinha Pra poder se transformar E simbora Pra nossa transformação Ó, velho Ela ficou bonita de dia também, mano Combinou Porque o sol é bem forte E as luzes dela roxa Tão muito bonitas, velho Que isso Essa daqui, sem dúvidas Foi uma das que mais combinou com a minha skin Tirando a Shark, né Porque eu sou basicamente um tubarão na minha skin Mas essa daqui combinou demais E ficou, tipo, muito tecnológica Ela fica bonita de dia, de noite De qualquer jeito Que coisa maravilhosa Meu Deus do céu Realmente tá incrível E já vai acabar a nossa festinha Vamos ver a transição dela desativando Olha isso Não fica feio Ela desativa e continua linda Meu Deus Eu amei o visual dessa raça E eu espero que vocês tenham gostado também